Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Mandaril e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Mount & Blade Dessa vez eu trouxe pra vocês o DLC Viking Concurse, galera, muito legal esse modo É o modo mais novo do jogo, ele foi lançado em dezembro de 2014, o jogo é de 2010 Mas esse modo tá muito legal, cara, ele trouxe coisas novas, aprimorações no jogo, na parte gráfica, jogabilidade O boneco consegue agachar, a cabeça consegue ser degolada Eu quero trazer pra vocês o modo do single player, galera, vamos lá, hein Vamos começar um novo game aqui Eu não sei nada da história, eu vi alguns vídeos na internet pra ver como é que era a história Parece bem legal a história do modo do jogo e vamos em frente, vamos continuar com ele aqui Vamos lá, tá carregando o jogo Tem vários tipos, você pode escolher o modo de história, o modo de... que você é um protagonista, esse que a gente vai escolher Tem como escolher também o modo de sandbox campanha, que você... uma campanha normal, você começa como nada e vai subindo Você pode começar como lord ou começar como um rei Vamos começar como um protagonista da história principal Vamos lá, storyline campaign Dificuldade... Agora storyline... dificuldade... normal, qual a diferença? Tem diferença? Acho que... custom, vamos deixar no custom Recrutamento Normal, tudo normal, eu não vou mexer em nada disso aqui Player damage, dano do player Começar... estamina, o que que é isso aqui? Estamina calculado... ah, realismo de estamina Battle Size Máximo de 150 Isso... atinge a performance do jogo em batalhas grandes Para adicionar... tararara... mas como o PC não é tão bom, eu vou deixar como tá Vou subir só mais um pouquinho, vou botar pra... 200 Eu não sei qual é muita diferença, muito bem disso Eu nunca joguei modo single player nesse jogo Mas vamos ver... gore Adicionar a captação Com certeza adicionar a captação Dificuldade insana, mantém Repor músicas Desabilitar a música em batalhas Adicionar mais sons ambiente Claro, vamos fazer isso Player division Não tem Desable com formação complexa Não, deixa como tá Auto turn army to face enemy Beleza, deixa os players virados pro inimigo Press enemies on attack Não Tudo bem, deixa... deixa como tá Eles que mandam no jogo Tactical speed, slow, campanha Vou deixar normal como tá Ok, vamos continuar Só adicionei o gore E tirei a música e aumentei a batalha Certo, acho que o resto não vou mexer muito aqui Blood loss Wounds Deixa como tá Ah, interessante Blood loss O cara vai perdendo... vai perdendo... Vai tomando dano Quando perde sangue Afeta os jogadores e todos os games Ah, interessante Não sei se eu boto isso Não sei se vai ficar um jogo muito mais difícil Não tem muita noção Wounds Que ele vai receber... vai ficar debilitado Física... não, vamos deixar como tá Vamos continuar assim Vamos lá Nós estamos no século 9 Há muito tempo atrás As luzes de Roma Foram... eu tô meio que traduzindo pra vocês Então me desculpem Se vai ter coisa errada na tradução Porque o jogo não tá em português Então vou ler em inglês e meio que fazer uma tradução simultânea Tipo Oscar Tá ligado? Vai ficar muito bom Mas eu vou tentar dar meu esforço Estamos no século 9 Longe das luzes de Roma É... absurdo no tempo É... E é de several centuries também Ah, muitos séculos passaram Faltam para a era de ouro Dos cavaleiros e princesas Se chegarem Então tá por volta de 1867 Então tá bem no começo da Idade Média Mais ou menos Antes da Idade Medieval Do Wabend, 1200 É uma... Era brutal Escura E dura De Força crua E sobrevivência Onde os homens vão para a cama toda noite Rezando para verem O novo dia Essa é a era dos vikings Os clãs da Irlanda Ascensão de Wessex E da... Do emergente De reino de Alba E espera por você Bom, vocês estão vendo aqui o mapa, cara Noruega, Dinamarca França Mais ou menos Alemanha Inglaterra Grã-Bretanha toda, né? Tá aqui Bom, vamos lá Quem é você? Escolha com cuidado Vai afetar seus atributos Seus habilidades e diálogos Entre outras coisas Etnicidade Cara, vou botar norueguês Norueguês não Vou botar... É... Nord Viking Gênero Meio Peso Altura Quer dizer... Normal Tall Vou deixar normal Idade Não, vou botar tall Só para dar medo nesse cara Apesar dele não ser tão alto assim 1,73 Não é tão alto assim Normal Médio Mas eu vou deixar assim Idade Entre 16 23,40 Que é a minha idade Mais ou menos Tá por aí Personalidade Sanguinário Pragmático Melancólico Colérico Sanguinário 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 Sangue Grande virtude Sabedoria Fortitude Temperança Justiça Sabedoria Vamos dar sabedoria Ocupação do seu pai Qual que seu pai era? Um nobre Um mercador Um cara que construia coisas Um padre Um... Um cara que andava por aí Um fora da lei Cara, eu não sei O que que eu boto Eu vou botar... Ah Bah Botar que o pai era um mendigo Andarilho Quando você era criança Você aprendeu Artes marciais Craftar Oratória Roubar E farmar Cara, eu vou botar Craftar coisas Arte marcial É meio complicado, né? Marcial Sei lá Vocação Landowner Caçador Viajante Padre Slave Bota caçador Tudo bem Religião Pagão Bom, esse aqui é meu tipo Eu sou um adulto Tornal da experiência Blá, blá, blá Blá, blá, blá Bom, é mais ou menos Um resumo do que tá aqui Meu Deus É muito tipo aqui Meu tipo Tá tudo aqui Explicado Na esquerda Não preciso ler isso tudo Já ganhamos dinheiro Vamos em frente Bom, essa aqui é a parte Que eu escolho meu nome Então eu vou escolher o Andar Andarilh... Andarilhagnar 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 Lockbridge Pra quem vê Vikings Sabe Vou matar força Deixa eu botar aqui Tendo 4 pontos 1 agilidade Mais um de força Mais um de força Deixa eu crescer aqui também Inteligência Para ponto De skill Ahn... Tendendo Blá, blá, blá Deixa eu continuar Como Agilidade então Tudo bem Depois eu melhoro Seaking Todo ponto Aumenta o número De Barcos Que você pode comandar Bom, interessante Cara Deixa eu primeiro Aumentar aqui As skills De uma mão só Eu vou preferir Pra usar uma mão Com escudo Mas conforme você for usando As armas Você ganha experiência nelas Pelo que eu atingi Bom, Seaking Eu tenho 8 pontos Navegação Aumenta a velocidade do mar Iron Flash É a vida Aumenta 2 pontos Riding Permite você cavalgar Ah, beleza Vou botar mais um ponto aqui Pra permitir cavalgar Ah, prazer de ser pônei Pelo que eu vi Os Vikings andavam em pônei Que bizarro Treino Todo dia Seu herói Adiciona habilidades Para alguém Do grupo Você pode recrutar pessoas Vamos ver O que vai dar aqui Pathfinding Caminho Velocidade Tratamento De ferida 20% Pra cada habilidade Adicionalmente Cada ponto Interessante Cirurgia Que caralho Como assim Ah, não sou médico Ah, tá As pessoas Do grupo Vão ser curadas Bom, tudo bem Deixa eu Spotting Tática Every two levels Of the skill Bom Tática Tracking Trainer Bom, isso aqui Eu já tenho bastante Coisas aqui Deixa eu botar O que eu não tenho Por enquanto Vamos lá Vamos adicionar Um ponto de trainer Um ponto de tracking Um ponto de tática Pathfinding Um ponto de spotting Vamos botar tudo Que eu não tenho Isso aqui Isso aqui Bom, beleza Depois eu vejo O que eu faço Tem mais um ponto Mas depois Dá pra botar Tutorial Ajustar seu Char Cara Usando os botões Beleza Isso aqui sou eu Vou botar Randomizar Vamos ver como é Que vai ficar Não, não quero Eu quero um cara De viking Bárbaro Cadê? Ah, já tá começando Olha, cara Ficou legal Esse aqui Deixa eu ver Essas barbas aqui Tem mais barbas Bem legais, cara Olha as trancinhas Da barba Que foda Olha essa Meu Deus Meu Deus Olha, São Paulo Meu Deus Que porra é essa Não, às vezes já tá exagerando Tá aí Tem mais barbas Bem legais Deixa eu escolher Uma barba aqui Legal Hum, deixa eu ver Minha barba aqui Hum Acho que essa aqui Tá mais perto Cabelo Não Nossa Esse aqui tá muito Largadão Também não Mas esse aqui tá Já tá ficando Tipo um bárbaro Não Ah, o rabo de cama Vai ser esse Vai ser esse Idade Bota aqui no meio Hair color Bota mais Pra cá Tá ótimo Skin Nossa, coisa horrível Olha esse aqui Olha aqui Tem muita skin legal Uau Vou botar uma cicatriz aqui Que parece que você é um guerreiro Viking Cheio de cicatriz na cara Essa aqui, ó Essa aqui vai ficar legal, hein Bom, tudo bem Isso aqui, cara Você pode mexer Na angulação Eu não vou mexer nisso agora Vou deixar como tá Bom E vamos pra história Você não pode dormir Você ouve constantemente O bater do barco Você tira o mar E sente o frio Batendo na sua cara Mas os seus olhos estão fechados Você se recusa a abrir E sua mente continua a sonhar Lembrando dos tempos Num passado Num passado bem distante Que você lembra Cada dia No entanto No entanto Muitos meses se passaram Desde sua partida Agora o futuro é incerto Sua jornada Te traz para o mar de Frizen Com a esperança de achar novos Achar novidades Sobre um velho feiticeiro Que toma conta de todas as doenças Porque sua mãe está doente Nossa mãe está doente Para Para ela Você deixou para trás O mundo Que você conhecia Na palma das suas mãos E pagou a passagem Para o norte Para o barco do norte Com alguns mercadores Uma coisa assim Aos poucos O capitão promete Que está chegando Que vai me levar Para a parte de Frizen Onde os feiticeiros vivem Sua mãe Viaja com você Ninguém mais Está contigo A doença dela aumenta Nossa Ela vai morrer então E todos os dias É Ela A cada dia que passa Ela não te reconhece mais Mas Ela parece Completamente A pierce To be completely Sounded at the other time Não entendi isso Muito bem Mas tudo bem Vamos para frente Toda manhã Você acorda Como o dia vai ser Não sabendo como o dia vai ser Você tem habilidade Você vai se tornar Bom Tudo bem Vamos para frente A mãe dela está doente Está levando para um feiticeiro Para curar É isso que está resumindo a história Você precisa acordar Você precisa Se ligar Acorda Porra Está na hora Mais um dia Acorda para cuspir Caralho Bom Beleza Capitão West RIC RIC? Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Walking Dead Você embarcou Para a gente Em frieze Algumas semanas atrás Pagando bem Para nos levar Ah sim Eu me lembro Bom Não se preocupe Essas coisas acontecem Com todo mundo Obrigado Mas A luz Não tem luz Aqui Está tudo escuro Nós não deveríamos estar Under full sail Com a vela A todo gás O barco está se movendo O que está acontecendo? Por que paramos? Nós achamos um 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 negócio quebrado Nosso barco está meio que afundando Puta que pariu Parece que Vai Que teve uma luta Há pouco tempo Ah não A gente achou um barco afundado Até essa teve luta Há pouco tempo Não é nosso barco Está afundando Meus homens foram Checar a situação E procurar Para os sobreviventes Pobres bastardos Não tiveram chance Contra os vikings E seus barcos grandes Nós vamos Voltar ao nosso caminho Em breve Uau Uau Vamos ser escritor Uau Um pouco de Excitação Finalmente Podemos falar depois senhor Eu preciso Dar uma ordem Para os meus homens Bom Esse aqui é o tutorial Onde aprendemos Os movimentos básicos De interação W para frente A para S D normal Vamos para o centro do barco Beleza Aperta aí Para interagir com as pessoas F Tal de boro Bodo Que lembra o rolo Do 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 Vikings Bodo Bom dia Andarilho Agnar Este É bom ver você Você está bem Estava com medo De você dormindo Eu estou bem Não precisa se preocupar Talvez não Mas tudo bem É bom ver você Em pé E falando Sei lá Qualquer coisa do tipo Me lembra Quem é você? Eu sou bodo Eu vim De Cantabria O reino De Astúrias O norte Da ilha Que os romanos Chamavam de Espanhol O cara é espanhol Então Né We Camoel Nós Funcionamos bem Nessa viagem Ah Eu sei quem é você Vamos saber Vamos manter o olho no horizonte É uma boa ideia É uma boa Ideia Estou feliz em fazer isso Ok Vamos embora Vamos para frente Excelente Falha com o veterano Para praticar um pouco de combate Cadê o veterano Veterano Ó o veterano aqui do outro lado Opa Quase cai na porra do rio Marca Cadê o veterano Veterano Bom dia senhor Vamos lutar Vamos lutar Isso Estou pronto Estou pronto Vamos para a luta Ai cacete Cara muito alto Do lado do jogo Vamos ai Bate nele Três danos Proteção Eu vou te pegar cara Eu não vou passar vergonha Na frente da minha família Da minha mãe pelo menos Toma sua merda Não cai na água Vem pra cá Não cai na água não Vem pra cá Não cai na água não Pô Vem pra cá Morre então Morre diabo Morre diabo Cai na água Matei Afoguei o cara Todo mundo no barco Rápido O que está acontecendo Calma Deixa o primeiro Ah já foi Já foi Oh nós estamos em problema O que aconteceu Shhh Fica quieto Estamos em perigo Dois barcos estão chegando Eu posso ter o Bunny É Sven Bullneck Oh merda É melhor nós rezarmos Para os deuses Não reza Vamos pegar a espada E luta Caralho Ah mas eles não são lutadores Bom vamos rezar para ninguém Que a gente é pagão Então calma 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 Eu sabia que isso ia acontecer Nós temos que parar isso O que Minha mão está tremendo de nervoso O capitão está com Está tremendo de medo Ah capitão medroso O que Vamos lutar com esses caras Cara Vamos lutar Vamos lutar com esses caras Eles nos viram Eles estão virando para nos atacar Oh meu Deus Socorro Deixa eu mudar aqui O som está muito alto O som está muito alto Não sei por que Está muito alto assim Tudo bem Vamos em frente Fight Eu estou com vocês Mandarilho Mandarilho Beleza Bodo Vamos juntos Deixa eu aumentar um pouco o som O jogo que não adianta porra nenhuma Vamos botar aqui Vamos em frente Ai meu Deus Ai meu Deus Cadê as minhas armas Tem só uma faquinha Só tem uma faquinha Puta Homens Preparem-se Minha mãe está aqui Ai meu Deus Minha mãe morreu Minha mãe morreu Ai meu Deus Minha mãe já morreu Puta que pariu Oh não Oh não Pegar a arma do cara Pegar a arma do cara Mata 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 esse merda Mata Toma de faquinha Vamos que a gente consegue Vamos Vamos Essa chuva não para Não para de fazer barulho Meu Deus Não Não Deu meu melhor Estranho Você está dormindo Mas você não consegue Lembrar dos pesadelos O que você lembra claramente Que são vikings guerreiros Entrando no barco Matando todo mundo Você lembra da morte Sua morte Quando os inimigos caíram Em cima de você Você ainda sentia O chão de madeira Do barco esmagando A sua cara Meu Deus Antes de você ouvir A respiração E um adeus Para o mundo Seus olhos Encontraram a sua mãe Antes De cair E um viking enorme Vestido de ferro Deveria ser o Sven O tal do Sven Cracando Meu Deus O cara arrebentou A cabeça Da sua mãe Com um Spear Meu Deus E jogou o corpo dela No mar Meu Deus Ai meu Deus Você está morto? Mas se você está morto Por que você não sente? Porque como você sente Seus músculos Do seu corpo? O calor do fogo Que está por perto? Se você está vivo Quem te salvou? Por que? E como? Bom, adianta ter um pouco Essas partes Vamos ficar muito tensos Ai meu Deus Jesus Onde nós estamos? Onde nós estamos? Eu estou vivo? Eu estou inteiro? Minha barba Continua inteira? Tem uma cicatriz ali Outra aqui Mas tudo bem Vem Healer Deixa eu baixar Essa música aqui Que essa música Está me deixando excitado Pronto Healer Ah Você está acordado É bom ver Que você ainda pode andar Você é sortudo Estrangeiro Estrangeiro não É Forasteiro Algum Deus Olhou para você Quando trouxe você para cá Você estava mais morto Do que vivo Quem é você? Como eu vim aqui? Quem sou eu? Pô cara Nunca sabe quem é ele Puta que pariu Amnésia O nome do jogo Ia se chamar Viking Amnésia Você está perto da morte Inconsciente por duas semanas Docinga Fisherman Os pesquisadores de Docinga Acharam você perto da costa E trouxeram para cá Que bom que trouxeram para cá Espero que a gente tenha feito mais nada Com meu corpo Imóvel na praia Cheio de areia Não é mais Docinga Então estou em frieze Você é o velho feiticeiro? O homem que pode curar todas as doenças? Não O homem não pode Ter tanta fama Pessoas do mundo todo Vem para cá Para procurar cura Dentro da sua porta Eles são tão numerosos Que eles veem trilhas de Docinga Mais ou menos isso Mas o homem morreu há uma hora atrás Eu sou o Ébio Filho dele Um simples curandeiro Puta que pariu O cara morreu Um ano a gol Você diz Merda Perdi tudo Essa viagem não foi para nada Muitos de vocês Vêm aqui Achando que meu pai está aqui Mas quando eu vejo Ele está morto Ah meu Deus Você sabe se o Fisherman Achou mais gente Tem que achar a nossa mãe Mas o homem está morto Sei lá Minha mãe está ainda viva Porra Como é que ele viu a mãe morrendo? Eles trouxeram a pena de você ir para cá Você não sabe Eu tenho uma questlog aqui Você não Eu não sei de mais nada Se deve perguntar em Docinga O vilarejo é perto Você precisa conversar com Tom Kring Tom Kring De Docinga Passar bem Docinga é perto daqui Boa sorte Forasteiro Tom Kring É um bom homem Ele vai olhar para você Meu Deus Vamos para Docinga Você tem missões Aperta o Q para ver Aperta o Tab para sair Ok O Q The Revenge Visite Docinga Curandeiro me disse que Eu deveria Eu vou achar respostas em Docinga Eu preciso conversar Eu preciso perguntar para Tom Kring Em Docinga Então vamos para Tom Kringa Docinga Fala com Tom Kringa Bom, tudo bem Meu Deus Mais história Bem-vindo ao Viking Conquest Nessa história você começa com um herói De um Que tem um destino incerto Por favor leia Com cuidadosamente Porque A gameplay varia Aos poucos Da campanha Sandbox Que é o modo normal Que você começa E você pode pegar os castelos E tudo mais Isso aqui é a missão A história Segue Seu desenvolvimento pessoal Do caminho Decisão Blá 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 E afeta o mundo Ok Isso quer dizer Isso quer dizer que você não vai ter a opção De entrar em qualquer reino Beleza Já sabia Porque é a missão O comportamento dos reinos Especialmente Os que tem mais importante na história Vão seguir a cronologia da história Em eventos O mais Perto possível Ok Porque no modo normal Você pode pegar os reinos E mudar Fazer comprar os caras Matar os caras Aqui vai seguir a história Tudo bem Faz parte Como resultado disso Os reinos Talvez destruam Não podem ser destruídos E Não defendidos Ok Ok Eles falaram que Pesquisaram durante muito tempo As histórias dos vikings Para poder fazer esse jogo Eles esperam que a gente goste Espero que vocês gostem do vídeo Espero que No comentário Vocês digam O que a gente vai trazer De bom Vocês estão gostando da série Para continuar Vamos em frente Primeiro vamos para Docinga A gente tem que ir para onde mesmo Temos que visitar Docinga E ir lá encontrar Tom Crink Então aqui é o mapa galera Olha como o mapa é enorme Vocês estão vendo aqui Essa aqui é a Grã-Bretanha Mais ou menos Aqui é a região da França Aqui para cima Já é a Dinamarca Noruega A região que a gente Veio De barco E paramos logo Aqui embaixo Cara Não sei onde eu estou agora Meu Deus Aí você vai andando por aqui Left click no mapa Para mover seu time Entrar no mapa Ok Perseguir tropas Para arrumar treta Esperar Para parar O tempo vai parar Se você parar no mapa Beleza Para esperar em qualquer lugar Aperte To wait in the west Para esperar em qualquer lugar Aperte a barra de espaço É um bom momento Para salvar seu jogo Aperta ask E chose Save as Ou F2 For quick save Vamos apertar F12 Tira um print screen Droga Vamos botar um save Logo aqui Então Salvou o jogo Beleza Vamos para a docinga Estamos em 2 de fevereiro De 868 Cara Pouco tempo atrás A gente tem que achar A gente tem que achar O tal de Toe Craig Vamos para o Aqui você pode recrutar Comprar suprimento Vamos para o Village Center O que nos espera aqui Beleza Chegamos Olha que vilarejo bonito Camponês trabalhando Já tem cavalo Já tem cavalo E essa chuva Não para É um vilarejo De É um vilarejo De pesca De pescadores Ok Aperto F Para falar Aperto F Para pegar coisas Abrir portas E interagir com objetos Isso aqui é um tipo Treinamento de arco Olha que interessante Tem primeira pessoa No jogo O menos aproxima O mais aproxima É tal de Tom Crick É você Tom Crick Bem vindo a docinga Oh espera Você é o homem Que acharam no mar Prazer em te ver Eu não esperava Ver você vivo novamente O curandeiro Talvez provou A sua valentia A sua valia E o legado De seu pai Que sua alma Descansa em paz Você é Tom Crick Meu nome é Andarilio H Eu sou Eu estou em débito Com docinga Que me salvaram Não é necessário Sem débitos Meu amigo Resgatar outros De desastres no mar É um dever De todo pescador Beleza Que bom Que existem pessoas boas Nesse mundo De Viking Conquest Nós achamos você inconsciente Quase morrendo Infelizmente Você não estava Muito longe da costa Oh Nós estamos viajando De barco E foi atacado Por vikings Por isso Vocês me encontraram No mar Eu sabia Eu conheço Odenrick Ele é um Tipo Um dono De terra De docinga Muito tempo atrás Não Ele fez a terra Cair em docinga Muito tempo atrás Com os passageiros O cara é mal O cara é mal Esse barco aí O pai do curandeiro Agora que o curandeiro morreu Infelizmente Não temos mais mágica Do pai dele Desculpa por ouvir isso É uma pena saber Que você foi atacado Que os vikings Se atacaram E o barco Woodenrick Foi atacado O nome do nosso barco É Woodenrick Eu era uma daquelas pessoas Minha mãe estava doente E talvez Ela esteja Morta O mar O que porra é essa aqui O mar Traz os corpos Isso aqui Normalmente os vikings Bom Eles não viram nenhum corpo Então é sinal De que a nossa mãe Pode estar viva Porque os vikings Pegam prisioneiros Como escravos Meu Deus Vamos ver se alguém Sobre alguma coisa Sobre Sven Buneck Sven Buneck Oh meu Deus É um milagre Que você esteja vivo Sven É um assassino E seus homens São os demônios Ele pega Nenhum prisioneiro Mata toda a tripulação E queima Todo o barco Com os corpos dentro Nós somos sortudos Ele não Ele não Ele não olha Por riqueza Ele é mais ambicioso Cada ano A gente paga Cada ano A gente paga Mais dinheiro Para ele Nos deixar em paz Sven É minha meta Qualquer um Que Defenda o meu caminho É meu inimigo Onde está o Sven Outra opção Ele matou minha mãe Então eu vou matar ele Me diga Onde eu posso encontrar a Anne Sven Minha mãe Talvez tenha dominado Ela pode morrer Enfim Ele matou minha mãe Ou minha mãe pode ter sido Pega de refém Mas ele viu a mãe morrendo Sven Minha meta Qualquer um Que passar no meu caminho É meu inimigo Não vou fazer isso Porque eu vou ter aliado Então eu vou falar Ele matou minha mãe Então agora eu vou matar ele Beleza Lembrando que Qualquer movimento nosso Muda toda a trajetória do jogo Mais ou menos Para procurar Sven Você é maluco? Você não Não ouviu Olha a sua volta Está vendo os homens treinando? Eles são Guerreiros Enviados Enviados pelo nosso Yar Que é tipo Um rei Dos vikings Um lord Eles estão aqui Para defender A gente Dos ataques Do Sven O Sven é mal pra caralho Então E você Nós somos sortudos Outro gelarejo Não tem tanta importância Para o Yar Não, não, não Eles são pescadores Não, não, não Eu não sei nada Sobre o Sven Ele está querendo tirar Com fora Ele está com medo Opa, caralho Como é que eu falo Então o que? Eles não estão procurando Para os Vans Onde está o Vans? Eu quero uma resposta agora Tom Rick Eu preciso de sua ajuda Você não sabe Como eu posso Não, você não sabe Que eu posso matar Matar os Vans Olha para você Você está fraco Você é um merda Quase morto Há semanas atrás Salto por pescadores Você perdeu todas as suas posses Você não tem arma Não tem recursos Não tem homens Eu não sei onde o Sven se esconde Mas Se você for lá um dia Eles vão Você vai encontrar a sua morte Eu não temo a morte Tom Rick Eu sei o que eu quero fazer E é matar o Sven Passar Ben Vamos matar ele Ganhamos 100 Panigans Que é o dinheiro do jogo É tipo um ouro A prata do jogo Minha party ganhou 39 de moral Pelo visto Ganhamos moral Nova task Tem alguma coisa Que pode me ajudar Não Muito obrigado Eu quero comprar supplies Você vende supplies Aonde você vai Food supplies Olha Ele tem food supplies Ele não tem Quase nada Ele tem ferro Sal Tudo bem Deixa para lá Depois eu compro isso Deixa eu sair Vamos ver aqui Pelo visto Nós já estamos em Comissão Que é Ok Que é Tom Crick Me falou do Rodolf Harrison Já O rei de Kenemer Talvez lá eu encontre Sven Bull Neck Você sabe onde está O Sven Então galera Nosso próximo objetivo É ir para Kenemer Kenemer Encontrar O fulano De tal Liv Vamos sair daqui Nós temos que ir para Kenemer Encontrar O tal E R Para saber Informações Do Sven O cara Que matou Nossa mãe Ou raptou Nossa mãe Estava fazendo Escravo E quase nos matou Matou todo mundo Filha da mãe Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vai dar continuidade O que você achou Desse vídeo Bota no comentário Para saber o que você achou Dessa série Se eu devo continuar Ou não a série Do Mountain Blade Viking Conker Está muito legal Tem muita história Pela frente Eu pretendo trazer A série toda Para vocês Dessa história Dos Vikings E desse jeito O jogo está em inglês Eu vou olhando E traduzindo para vocês Me desculpem se eu errei Alguma coisa na tradução Espero que tenha sido legal E vamos em frente Por favor Deixe o seu like Se você gostou desse vídeo Se possível Compartilhe com seus amigos E se possível Também favorite o vídeo Se você gostou E não se esqueça De se inscrever no canal Se você não é inscrito Para continuar acompanhando A série de Mountain Blade E outros jogos Que vêm por aí Muito obrigado E um forte abraço 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 E um forte abraço